Porque a mulher suspeita, inclusive, de cortar o rosto de uma estudante de enfermagem durante uma viagem de ônibus, foi presa aqui mesmo em São Paulo. Acontece que o caso foi em novembro do ano passado, no trajeto entre Recife e a Bahia. E na ocasião, a jovem de 23 anos acordou sentindo, inclusive, um ardor no rosto, quando notou que estava sangrando. E, na verdade, ela havia sido golpeada e levou 18 pontos para poder saturar o corte. A mulher agressora chegou a ser presa, mas respondia o crime em liberdade, porque o caso tinha sido registrado na delegacia como lesão leve. Só que o médico que atendeu a vítima mudou para grave e a justiça expediu um mandado de prisão contra a agressora, que agora já está na cadeia. A suspeita de cometer, inclusive, o crime é uma mulher de 46 anos e foi capturada na Zona Norte de São Paulo. Não se sabe ainda o motivo da agressão. Nós vamos ficar acompanhando esse caso de perto e qualquer novidade eu volto com mais informações aqui na tela do nosso programa, tá bom?